E nesse Speed Painting aqui, trago pra vocês aí uma thumbnail que eu fiz lá pro canal Waynerd, né? Pois é, se você não sabe, eu faço as thumbnails lá pro Waynerd. Vou falar sobre isso aqui. Já falei o conteúdo do vídeo inteiro na introdução. Enfim, vou falar com vocês mais alguma coisa depois da vinheta. Fala aí, Arteiro! É na hora que te volta com mais um Speed Painting pra vocês. Nesse daqui, trago aí uma thumbnail que eu fiz lá pro canal Waynerd, do Peter Jordan. Pois é, eu faço as thumbnails dele. Falei novamente o conteúdo do vídeo inteiro. Caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, peço pra que você já se inscreva e ative as notificações pra não perder os próximos vídeos. Lembro também você aí de já curtir esse vídeo aqui. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários dessa vez quais outros animes e mangás vocês acompanham que... Tipo, diferente de Dragon Ball. Além de Dragon Ball, qual outro você assiste e qual outro você acompanha, tá bom? Então, deixa aí nos comentários que hoje eu vou falar com vocês por que que eu tô perguntando isso. E bora então falar sobre essa thumbnail que eu fiz pro Waynerd. Já há algum tempo eu faço thumbnails lá pro canal Waynerd. E essa daqui é mais uma das thumbnails que eu fiz lá pra eles, né? Essa daqui foi pro vídeo que eles fizeram lá sobre o Black Freeza, né? O Freeza negro, o Freeza preto. Enfim, a gente ainda não sabe qual é o nome dessa transformação do Freeza, mas eles pediram pra eu fazer essa thumb lá pra eles, né? Se você observar aí no comecinho dessa thumbnail, eu fiz meio que uma cópia de uma imagem do Freeza, né? Isso porque eles pediram pra eu fazer exatamente aquela mesma expressão do Freeza, que tava naquele frame do anime. E simplesmente completar a cena, né? Como eles estavam querendo falar sobre o aparecimento do Freeza e o que ele fez, né? Assim que apareceu nessa saga granola, eles pediram pra eu colocar aí o Freeza segurando a cabeça do gás zumbi ou do gás velho. Só que, claro, essa cena não aconteceu no mangá, né? No mangá o Freeza simplesmente matou o gás e o gás foi se deteriorando até virar osso e até espedaçar tudo. Não teve essa cena aí do Freeza segurando a cabeça do gás, mas eles pediram pra eu fazer dessa forma. Inclusive, eu acho que faltou um pouco de planejamento da minha parte, porque eu fiz essa cena e acabou que na thumbnail, o lugar aí onde tá o braço do Freeza, né? Segurando a cabeça do gás, é exatamente o local onde eles colocam o texto, né? Na thumbnail. Então acabou não aparecendo o braço do Freeza, não aparecendo a mão do Freeza, acabou aparecendo que era só o Freeza e uma cabeça do gás voando, né? Mas é o Freeza aí segurando então a cabeça do gás zumbi ou do gás velho. Eu não sei o que aconteceu com o gás até hoje. No último vídeo que eu coloquei aqui eu falei exatamente isso, né? Eu não sei o que aconteceu. Ele virou um zumbi ou ficou velho pra caramba e a pele dele tava se deteriorando? Não sei, não teve explicação. Então, enfim, eu vou me referir a ele como todo mundo se refere, né? Que é o gás zumbi. Mas eu acho que não é zumbi porque ele tava consciente ainda. Enfim, essa daqui é mais uma das thumbnails que eu fiz lá pra eles, né? E sempre que tem alguma teoria ali de Dragon Ball, eles pedem pra eu fazer um desenho especial pra eles. Nesse caso aqui não era bem uma teoria, mas eles queriam uma thumbnail aí mais completinha, mais personalizada pra ilustrar esse vídeo, né? Então eles pediram pra eu fazer esse desenho aí do Freeza segurando a cabeça do gás zumbi. E esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho, tá? Até porque eu fiz esse desenho aí muito rápido. Quando eu faço desenhos mais demorados, né? Com, sei lá, 5 ou 6 horas de trabalho, eu tenho que fazer aqui uma locução bem grande, que é pro vídeo não ficar muito acelerado. Se eu faço uma locução pequenininha, pra um processo gigantesco, eu acabo tendo que acelerar muito o vídeo. Aí ninguém vai ver nada que tá acontecendo na tela, né? Então, por isso que eu trago alguns vídeos aqui que são gigantescos. É justamente pra não precisar de condensar muito o processo acelerado, né? De pintura ou de desenho daqueles vídeos. E, enfim, eu quero aproveitar esse vídeo aqui pra fazer uma pergunta pra vocês, na verdade. O meu canal, antes dessa pausa gigante que eu dei nele, ele não era um canal de Dragon Ball. Ele era um canal que eu trazia aí vários animes, né? Várias fanarts de vários animes. Mas acabou que depois que eu trouxe pra cá a animação do Vegeta, o canal virou só Dragon Ball. Até porque eu tentei colocar um desenho que não era de Dragon Ball, e o vídeo flopou bonitamente. Então o canal acabou virando só de Dragon Ball mesmo. Até porque a gente tem que seguir o algoritmo do canal, né? A gente tem que seguir ali o que dá certo nas estatísticas pro canal continuar dando certo. Se não seguir isso, o YouTube simplesmente diminui o alcance do canal do nada. Então eu tô fazendo aí vídeos só de Dragon Ball, justamente porque é o que tá dando certo, né? Desde que eu postei aí o vídeo da animação do Vegeta, o que vem dando certo é fazer desenho de Dragon Ball. Dando certo é assim, conseguir mais de 500 visualizações, né? Porque antes da pausa, cara, pra conseguir 500 visualizações, eu tinha que esperar tipo uns 4 meses, saca? Pra um vídeo passar aí de 500 visualizações. Hoje em dia eu posto em uma semaninha já tá passando de 500 visualizações fácil. Renan, mas esses números são muito baixos. Pois é, eu sinceramente não sei o que fazer pra esses números subirem. Eu pensei em explorar outros animes aqui no canal. Eu sei, por exemplo, que o mangá de One Punch Man tá fazendo muito sucesso, saca? Então eu penso em trazer aqui pro canal também vídeos com desenho de One Punch Man. Eu sei, por exemplo, que agora vai voltar, né, o One Punch Man, inclusive. Vai ter a terceira temporada aí. Eu sei, inclusive, que no começo do mês que vem... Não, no começo de outubro vai ter aí o retorno do anime de Mahiro Academia, né? De Boku no Hero Academia, que é um anime que eu adoro. Eu gosto muito tanto do anime quanto do mangá. Eu gosto bastante e eu queria trazer aqui pro canal também o Boku no Hero Academia, o One Punch Man e mais alguma coisa. Então eu queria deixar aí aberto pra vocês nesse vídeo, pra vocês deixarem aí nos comentários quais outros mangás vocês leem e tal, quais outras histórias de uma forma geral, né? Porque eu cheguei a pensar em trazer, sei lá, o herói da Marvel também aqui pro canal, mas eu não sei se vale a pena. Então eu queria deixar aberto aí pra vocês, né, o espaço dos comentários, pra vocês dizerem aí o que vocês querem que eu traga mais no canal diferente de Dragon Ball. Até porque parece que o mangá de Dragon Ball vai dar agora um hiato, né? Ele vai dar uma pausa aí sem previsão de volta. Se isso realmente acontecer, aí é que não tem conteúdo mesmo pra trazer, né? Eu vou ficar enchendo linguiça aqui? Não dá, né? Então eu queria trazer algum vídeo com conteúdo pra ter o que falar. Então pra isso eu quero que vocês deixem aí nos comentários de quais outras histórias que eu posso fazer fanarts e trazer aqui no canal, saca? Com a certeza de que vocês vão assistir, porque, sei lá, se eu trago aqui um desenho de, sei lá, Evangelion, por exemplo, né, o desenho lá, uma Rey do Evangelion, e trago aqui e, sei lá, nenhum de vocês gosta, nenhum de vocês assiste. E aí, pô, vídeo flopa, saca? Sinceramente, eu não sei o que é mais além de Dragon Ball trazer e que não flop, saca? Então eu vou deixar aí aberto o espaço dos comentários pra vocês deixarem aí o que vocês gostam de assistir, beleza? Bom, o conteúdo do vídeo era só esse daí mesmo, tá? Antes de fechar esse vídeo aqui, só lembro, claro, que tem um curso meu de pintura digital lá na IUDEM, caso você queira aprender o processo de pintura de desenho sem contorno e também com contorno, tem um link aí na descrição desse vídeo pra você adquirir o meu curso, tá? Lembrando que você não paga mensalidade, tá? Você só paga uma vez pra adquirir o curso e tem acesso vitalício a ele, através da plataforma IUDEM, tá bom? Nada mais a acrescentar, bora pro final ver como essa thumb lá do canal Einerd ficou. E se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça então de se inscrever no canal e ativar as notificações e também de curtir esse vídeo aqui, de deixar nos comentários quais outros animes, mangás e, sei lá, histórias em quadrinhos vocês lêem, tá bom? Por esse vídeo é só, até o próximo, um forte abraço e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho